Quando eu estou rezando o Santo Terço, sempre peço a intercessão de alguns santos. Essa semana eu estava rezando com a minha namorada e ela pediu a intercessão do Beato Carlo Acutis. E aí me surgiu uma dúvida. Qual a diferença entre Santo e Beato? Os processos que definem a pessoa como santa ou beata são diferentes. O Beato passa pelo processo de beatificação, o santo pelo processo de canonização. A principal diferença é que na beatificação não existe um pronunciamento explícito quanto a certeza de que a pessoa beatificada está na glória do céu. A beatificação atende ao desejo de uma comunidade específica, um país ou uma ordem religiosa, por exemplo. São comunidades ou locais que conviveram com a pessoa que pode um dia vir a ser considerada santa pela igreja. Já na canonização, é como o próximo degrau. A igreja atesta que aquela pessoa declarada santa se encontra na igreja triunfante, o paraíso. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 828, diz que Ao canonizar certos fiéis, isto é, ao proclamar solenemente que esses fiéis praticaram heroicamente as virtudes e viveram na fidelidade à graça de Deus, a igreja reconhece o poder do Espírito de Santidade que está em si e sustenta a esperança dos fiéis, propondo-os como modelos e intercessores. A salvação está disponível para todos, porém existe o purgatório. O santo é aquele que viveu de tal forma a vida em Cristo que não precisou do purgatório e, ao morrer, foi direto para o céu.